É muito boa tarde, eu sou o José Luiz da Trena, com o Barbaridades da Semana do 98 Futebol Clube. É o seguinte, começamos com a barbaridade número 1, que é o que tá aqui trabalhando esse calor e suportável com esse cheiro de rato que tá no estúdio, é lamentável. Isso é uma barbaridade. E a primeira barbaridade dessa semana é uma barbaridade desse tamanho, Paco Buio, ex-goleiro aí do Real Madrid, amigo do Gilbert, no programa El Tiringuito, um programa mexicano que o Gilbert adora, disse que ele, Leonel Messi, é uma grande mentira. Ah, meu Deus do céu, se o Messi é mentira, o que que é verdade, Paco Buio? Me ajuda aí na tela. E esse foi o maravilhoso Paco Buio, se o Messi é mentira, o que que você é aí, Paco Buio? Quem é você na fila do pão, velho? Isso é uma barbaridade. E a segunda barbaridade da semana é uma barbaridade desse tamanho, a seleção mexicana abusou da pimenta e na despedida da seleção fez uma festa gigante, regada drogas, bebidas e garotas de programa acompanhante, se vocês me entendem. Eu não assumo esse B.O. Não teve pra ninguém. Foram mais ou menos 30 garotas pra 8 jogadores, uma média de quase 4 pra cada 1. A seleção mexicana vai exagerar na pimenta. A sorte é que o grande Chapolin e o Chesperito já morreu, porque se não ia sobrar marretada até pra ele, não é verdade? A seleção do México vai com tudo na Copa e todos esperam pelo Clássico. México-Peru. Nossa. Isso é uma barbaridade. De volta com os barbaridades da semana, aqui no 98 Futebol Clube. E a terceira barbaridade da semana não é nada mais, nada menos que ele. Diego, o cara mais humilde que eu já conheci. O Diego declarou que sem ele a seleção brasileira não será a mesma. Que ele faz falta na seleção brasileira. Alô, Diego! Me ajuda aí, velho! Ô, Diego! A Gisele Bintia também precisava de um marido como eu. É pena que ela não sabe, né, velho? Eu perco, obviamente, por não ter ido pra Copa. A seleção também perde por não ter um jogador como eu, com a minha qualidade e com a minha experiência. E, Diego, pela bolinha que você tá jogando, meu velho. É isso aí mesmo. Você é uma bala sem alça e sem rodinha. Sou engraçadinho. Isso é uma barbaridade. E encerrando o Barbaridades da Semana, uma barbaridade desse tamanho, enorme barbaridade. Falando em humildade, ele, o português Cristiano Ronaldo teve uma crise de estrelismo. Diz que quer ser melhor tratado pelo presidente do Real Madrid. Diz que nunca foi cumprimentado, nunca convidaram ele pra jantar, nunca deram bombons pra ele. E ele se sente ofendido com a ida do craque Neymar pro Real Madrid. Então ele tá de saída, porque esse cara é um nojento, não sabe dividir nada com ninguém. Não tem humildade. Na verdade, eu detesto gente assim. Ô, Adriano. Fala. Mas você é mau vaidoso, mau mala sem alça, velho. Vaidoso o quê? Mas eu posso ser mala, porque eu sou bom. Eu sou bom pra caramba. Vaidoso é a sua mãe. Não quero mais gravar. Minutos depois. Impressionante. Será que eu tô com o pé de galinha? Esse lado não me favorece. Aqui quem sim. Eu não sou vaidoso não, velho. É, semana que vem tamo de volta com mais um Barbaridade do Natera. Para de me filmar na minha intimidade. Beijo, Gilbert. Será doido.